Tua tara, meu engano, não havia outro plano Nosso amor que era novo, não chegou a ver tanto Mal sabia Teu apelo, o meu abalo, eu morro e não me calo Nosso amor que era carne, cresceu fraco do osso Quem diria, morre moço Um amor sem cuidado está marcado Viver de sonhos, acorda tarde de mar Meu apego, o meu pecado Não havia outro lado Nosso amor que era ferro Não chegou a ver fogo E bastaria Tua cena dela é térreo Quando nada é tão sério Quase tudo é piada Me diz, qual a graça Ver o circo em chamas Se quando amas, feres fundo Um amor sem pecado está marcado Acorda tarde de mar Acorda tarde de mar Na luna la... Na luna la... Na luna la... La luna la... Tadadadadadadadada